Vamos falar de dengue agora? Prefeitura de Votoporanga decretou, agora há pouco, epidemia de dengue. A Joyce Cremonese está aqui na nossa janela da notícia com todas as informações. Bom dia, Joyce. Bom dia, Sandro. Ótimo dia para todo mundo que acompanha a gente, é isso mesmo. Inclusive, na semana passada, nós demos uma reportagem falando que a cidade, devido ao aumento no número de casos, poderia nos próximos dias decretar uma epidemia e foi o que aconteceu. No começo do mês, em 10 dias, houve um aumento de mais de 80% no número de casos. A secretaria, a prefeitura foi acompanhando e agora, então, hoje, Votoporanga decreta estado de epidemia em relação à dengue. São 475 casos positivos da doença na cidade, 7 do tipo 3, 1.300 casos ainda estão em investigação. Uma morte confirmada e outras 4 também estão em investigação e 2 casos positivos para chikungunya. Eu vou conversar agora com a Samara, que é da Vigilância Ambiental aqui da Prefeitura de Votoporanga. Samara, o que determina para que a cidade, então, decrete esse estado de epidemia para a dengue? Bom dia. Bom dia. Então, a Vigilância Epidemiológica realiza a avaliação da situação epidemiológica durante 3 semanas epidemiológicas. 3, não, 4 semanas. Nessas 4 semanas, a gente verificou que o município está com registro de notificações acima do limite superior. Então, por isso, vai ser decretada a epidemia no município. E, a partir de agora, o que muda com relação às ações também do município para tentar, de alguma forma, conter o avanço da doença na cidade? As ações de controle de vetor, então, estão sendo intensificadas. Intensificaremos ainda mais as ações de controle de vetor, como visita aos imóveis, eliminação de focos e criadouros, também nebulização veicular em áreas com maior índice de infestação. O decreto da epidemia facilita a contratação de pessoal para estar ajudando nessa situação de emergência e também facilita que a gente contrate serviços, equipamentos necessários para esse controle do vetor. Você que trabalha ali, gerenciando diretamente as equipes que vão nas casas verificar aí a situação com relação às larvas do mosquito Aedes aegypti, né? Como que está a situação hoje? Vocês têm encontrado muito mosquito nas casas aqui em Votupuranga? São encontrados muitos mosquitos, é encontrado muitas larvas dentro dos imóveis, então a gente precisa da colaboração da população. A nossa avaliação de densidade larvária está acima da média preconizada pelo Ministério da Saúde, estamos com índice de 5,3, o que já nos alertava para uma possível epidemia de dengue e é o que está acontecendo nesse momento. Tá certo, Samara. Obrigada, viu, pelas informações. Então é isso, Sandro, né? Votupuranga aí decretando estado de epidemia com relação à dengue e a população precisa, né? Como a gente sempre diz aqui, colaborar, né? Não é só cobrar ações da Prefeitura. A gente sabe que eles têm feito, inclusive, né? A questão ali passando mesmo, né? O veneno nas casas, onde tem ali o foco da doença. Os agentes ficam até mais tarde para tentar encontrar a pessoa que está trabalhando e poder olhar o imóvel, ver se tem alguma larva, mas a população precisa, sim, colaborar, né? Cada um tem o seu papel, né? E o papel da população é muito importante, é de evitar os criadores, porque não adianta a Prefeitura ir na frente, orientando, fazendo aí o fumacê quando necessário, né? Fiscalizando as residências, se a população não está nem aí, né? Não espere o município bater a sua porta aí, o agente de endemias, para fiscalizar, né? A responsabilidade é sua, é nossa, como sociedade, como cidadãos. Então, todo mundo tem uma parcela de responsabilidade. A gente tem que fazer o nosso papel, a nossa tarefa de casa. E serve aí para Votuporanga, que já está aí com uma epidemia de casos de dengue, né? E outras cidades também, porque a dengue está espalhada por todos os cantos, todo o estado realmente com dados alarmantes. Aquelas cidades que ainda não decretaram epidemia estão no caminho, então é um risco muito grande e a dengue pode matar. Então, gente, vamos tomar cuidado, serve aí o alerta, né? E tomara que a população de Votuporanga siga as recomendações. Muito obrigado, viu, Joyce, pelas informações...